Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje é o último vídeo do quadro de fanartes E dessa vez vai ser a Amy Chan e a Flora juntas Mas antes de partir para o desenho delas duas juntas Eu vou mostrar dois, gente, que são só da Amy Chan Esse daqui foi enviado pelo Jamilis Ele tem 15 anos e é da cidade de Paralheiros, em São Paulo E ele enviou a gente um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo Então eu fiquei assim, mas que dó não aparecer, né? Ele fez a Amy Chan Gente, tentem mandar na data, tá? Que eu peço para vocês mandarem porque daí complica um pouco E gente, olha que bonitinha, ela está meio aflita aqui Por quê? Por quê? Olha o que está escrito aqui Vacina Ela tem medo de injeção Então está muito legal, muito bacana, muito bonita, viu Jamilis? Obrigada por enviar Fique atento aqui no canal Que toda vez que tem envio Eu gravo um vídeo e eu informo a data Daí vocês tem que enviar até essa data, tá bom? Ok? Gente, para aproveitar Eu queria falar sobre um e-mail Deixa eu mostrar aqui para vocês Esse aqui foi um e-mail enviado pela Thais Hanna Eu resolvi mostrar porque ela falou no outro vídeo Que o desenho dela não apareceu Mas eu entrei em contato Ela me mandou outro e-mail Obrigada, Mônica, por deixar eu reenviar o e-mail Só que não veio o seu desenho Daí eu pedi para ela Oi, linda, veio sem o desenho Você tem como anexar o desenho para enviar? Só que isso eu enviei ontem Às oito e meia da noite E tipo, já há 13 horas atrás E não tive o seu desenho Tá? Então por isso que ele não vai aparecer Porque veio em branco Ok? Em branco não, né? Veio com escrito tudo bonitinho Mas não veio o desenho Gente, tem várias pessoas falando isso Só que ou enviaram um e-mail errado Porque o dela nem tinha chegado nesse e-mail Daí eu pedi para ela reenviar Só que veio sem o desenho Então tomem cuidado Toda vez que vocês forem mandar um e-mail para mim Manda para vocês também Porque, daí o que acontece? Você vê no seu e-mail como foi enviado para mim Se o desenho foi, sabe? Põe para enviar para mim E põe para enviar para vocês mesmos Para vocês poderem ver, tá bom? Então é isso que aconteceu, tá bom, Thaís Rana? Vamos voltar aqui para o desenho Bom, além dele tem um outro desenho Que é esse daqui do Felipe Rodrigues Ele tem 14 anos E ele mora em Jaboatão Dos Guararapes, Pernambuco O que que acontece? Ele enviou, acho que com o tema da Amy Chan Só que como tinha a Sila aqui, ó O Daniel acabou colocando ele no desenho Que era para ser em conjunto com a Flora Só que como não é A Flora não é em desenho em conjunto, né? Então, acabou não aparecendo no vídeo da Amy, tá? Então, desculpa, Felipe Não apareceu por causa disso Como tinha outra personagem O Daniel entendeu que era Personagens em conjunto, sabe? Que tem uma pasta só para personagens juntos Assim Então, gente, olha que bonitinha Ele fez ela aqui no céu azul Bonitinha E aqui ela meio que acordando A Sila que não gosta de acordar cedo Eu quero dormir E aqui o medo dela de injeções Todo mundo gostou de desenhar esse medo dela, né? Muito legal Agora sim, pessoal Vamos começar os desenhos Da Flora e da Amy Chan juntas Primeiro desenho aqui é do Wynum Onós E, gente, olha que belezinha Olha, esse traço dele é muito fofinho Ele fez a Amy Chan aqui andando na rua E ela está passando na frente de uma loja Que vai ser de quem? De quem? Da Flora Em breve Spring Belbel Muito legal Muito bonita A Flora está muito bonitinha aqui em cima E olha essa flor Que linda Está muito legal, viu, Aino? Quem quiser acompanhar os trabalhos dele Olha, o Instagram dele é Aino Underline Onosyuki Próximo desenho foi enviado pela Ana Clara E, gente, olha Ela pintou a folha inteira Que trabalho Está muito lindo Como que você pintou esse fundo aqui, ó Gente, eu adoro saber o material que vocês usaram Sério Se vocês puderem colocar aqui embaixo O meu desenho apareceu em tal minuto E eu usei tal material É legal, acho, sabe Para quem está vendo Porque daí a pessoa vai ver Nossa, que legal Como que será que ela pintou? Então ele vai aí embaixo Olha o minuto que você deixou Que é o seu desenho E você deixa o que material você usou ali Porque se vocês deixarem no e-mail Para mim complica Porque é muito desenho para mim anotar Mas se vocês puderem deixar aí embaixo Eu agradeço o material que vocês usaram Para daí não só eu Outras pessoas também tirarem as dúvidas, né? Eu acho bem legal Muito linda Olha que bonitinha Elas estão muito fofinhas, viu? Parabéns, Ana Clara Próximo desenho foi enviado pelo Anderson Senna De 25 anos E ele é de São Paulo Ai, que gracinha Ele fez uma arte digital delas na praia E ainda acrescentou outras aces participantes Aqui ao fundo Então aqui na frente está a Amy E a Flora As principais do quadro, né? Brincando na água E ao fundo aqui temos Embaixo do guarda-sol A Naila E a Carmélia E aqui a Cornélia Fugindo com o coelhinho da Narumi Ai, que fofa E aqui desse lado A Andy e a Sila Jogando vôlei Olha que disputa Olha a carinha dela aqui em cima Muito legal Muito bacana Viu, Anderson? Quem quiser acompanhar os trabalhos dele Aqui embaixo Tem o Instagram dele Que é Anderson Underline Red Eu não sei falar inglês, gente Deve ser isso Próximo desenho foi enviado pela Aninha Clem A criadora aí da Narumi, gente Olha que bonitinho O traço dela é muito fofo Gente, eu acho muito fofo o seu traço Ai, que fofura Tá muito bonitinha essas duas Tá linda, viu, Aninha? Quem quiser acompanhar os trabalhos aí da Aninha Ela tem o Instagram Que é Aninha Underline Clem Underline E ela também tem canal no YouTube Que é Estilista Do Avesso A Aninha Clem também enviou esse desenho, gente Como não morrer de amores por esse desenho Sério Eu vi no Instagram primeiro Mas tipo assim Meu Muito amor Ai, que lindo Ela disse que não coube a Sila Então faltou só Praticamente Acho que a Sila E o En, né Que apareceu agora no final do ano Aí Ela tentou desenhar todos os OCs De 2018 E eu no meio Oh, meu Deus do céu Como eu tô fofa Todos tão fofinhos Olha essas cabecinhas aqui Tentando aparecer Porque tá apertadinho o espaço Ai, eu amei Gente, tá muito, muito linda Viu, Aninha? Muito obrigada Que lindo E, gente, olha que belezinha Tem a Flora Cornélia A Lilian O Lorde Kay O Anthony Aqui tem a Suica Tem a Naila A Ritorus Onde está A Andy Charlotte A Amy Chan A Narumi A Carmélia E o Jonathan Ai, que belezinha E é o Oh, meu Deus Que amor Muito, muito obrigada Próximo desenho Foi enviado pela Aisha Mendes Nogueira E, gente, olha que lindas Ela fez as duas Ela fez as duas aqui Com o bracinho entrelaçado Ai, que fofas E além das duas Tem os timezinhos também Ai, que bonitinha A time da Flora Olhando pra Amy Lá em cima Olha, vendo florzinhas Ai, que bonitinha Tá, tá muito fofinha Tá muito fofinha as duas Viu, parabéns Quem quiser acompanhar Os trabalhos dela O Instagram É Aisha Underline M Nogueira E o Facebook É Aisha M.N. Próximo desenho Foi enviado pelo Dante Biel E olha que legal Ele fez a Flora Dando uma florzinha Pra Amy Oh E a Amy falando Que linda Obrigada E a Flora Que bom que gostou Ai, que fofa Ficou muito legal Próximo desenho Foi enviado pelo Denilson Silva E olha que bacana Ele fez a Flora Com roupinha de enfermeira Com uma injeção Na mão Aqui, ó E ela meio que Sai fora Tá muito legal Muito bacana Ele pegou a roupinha Né Dela de cozinheira Aqui em cima E aproveitou Pra fazer aí Como se ela fosse Uma enfermeira Né Ficou bem legal Viu Parabéns pela ideia Próximo desenho Foi enviado pelo Diego Tavares Muito legal Esse seu estilo Né Os três desenhos Que ele enviou Só nesse estilinho Com o fundo Assim cheio de estrelinha E pontinhos brancos E cheio de detalhes Em todo lugar Ficou muito bacana E aqui ele fez Umas pétalas E umas folhas Acho que a folha Representa, né A Amy Chan Porque ela é uma colegial E a Flora Aqui as folhinhas Ai, tá muito bonito Muito legal Quem quiser acompanhar Os trabalhos Aí do Diego Gente O Instagram dele É Diego Underline T107 Próximo desenho Foi enviado pela Emily Ferreira Da Silva E oh Meu Deus Que bonitinhas São duas Timzinhas aqui Super felizes Que gracinha Oh Muito bonitinhas A Flora Tá até com os docinhos Na mão Aqui, ó Muito legal E olha a assinatura Dela Que estilosa Ó É um gato Meu Que assinatura Daora, hein Muito legal Mesmo Parabéns Próximo desenho Foi enviado pelo Felipe Rodrigues Ele tem 14 anos E ele é de Jaboatão Dos Guararapes Pernambuco Já mostrei A Amy Chan dele Que tinha silo Lembra? E agora É o desenho dele Em conjunto E olha que belezinha Gente Muito fofo Olha lá Ela olhando pra comida E pensando Isso devia ser salgado Não doce A Flora Trouxe algo Pra ela experimentar Acho que ela experimentou E ficou pensando E agora O que eu falo Porque isso devia ser salgado Né? Muito bacana Muito legal Gente O melhor de tudo Nesse quadro É ver a criatividade De vocês Sério Meu Eu amo 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 Ver como vocês São criativos Próximo desenho Foi enviado pela Gabriela Moratone Evangelista De 13 anos E ela também Fez as duas Interagindo Com a ideia Do doce Olha lá Daí a Flora Que tá chateada Sempre fica Com um gosto Doce E ela A Amy Chan Comendo Falando Pelo menos Tá gostoso Né? Vendo o lado Positivo Aí da coisa Muito legal Próximo desenho Foi enviado Pelo Isaac Ele é de São Paulo E ele fez as duas Aí com as posições Originais Né? A Amy Chan Ela tá nessa posição Mesmo E a Flora Nessa daqui Você conseguiu inverter O lado que ela tava Ela tava pro outro lado Não tava? Não lembro Ai, tá muito bonitinho Esse é marrom Uma fitinha nova Aqui no cabelo dela Acho que é porque Ela gosta de colecionar Prisilhas, né? Ou lacinhos de cabelo Tá muito legal Muito bonito Né? Você fez aquela pintura Com um contorno Feito de lápis de cor Mesmo, né? Muito bacana Viu? Parabéns E quem quiser acompanhar Os trabalhos dele O Instagram É Isaac 4317 E a página do Facebook É Desenhando com Inspiração Próximo desenho Foi enviado pelo Israel Ele tem 17 anos E mora em Araras, São Paulo E gente Que legal Ele fez as duas Em perspectiva O chão em perspectiva As pernas em perspectiva A mão aqui na frente Em perspectiva Ficou bem legal, né? E elas tão bem soltinhas Bem bonitas Viu? Parabéns Quem quiser acompanhar Os trabalhos aí Do Israel O Instagram dele É rael Underline Underline Arts Próximo desenho Foi enviado pelo Jonas Júlio E ele é do Rio de Janeiro E olha gente Que lindas Ai meu Deus Como elas tão fofas Viu? Parabéns Jonas Olha Eu sou apaixonada Pela sua pintura Viu? Tá muito legal Muito bacana Elas ficaram lindas Olha os brincos dela Como ficou bem chamativo Aqui né No meu ficou escondido Mas aqui ficou bem chamativo Ficou bem legal E eu adorei A arte final Que você fez nelas Também Viu? Quem quiser acompanhar Os trabalhos do Jonas Ele é o criador Do Jonas Um dos vocês Que apareceu aqui no canal O Instagram dele É Underline Jonas Underline Júlio Underline Próximo desenho Foi enviado pela Kimi-chan E gente Olha como vocês são criativos Ela fez a flora Colocando um arco de flores Na Kimi-chan Ai que lindo Gente é muita criatividade Porque olha que legal Vocês estão pegando personagens De outras pessoas Que vocês nunca viram se mexer E vocês estão dando uma personalidade A partir do que a pessoa descreveu E não é legal isso? Eu acho tão bacana Gente Vocês são muito criativos E como ficou legal Viu? Parabéns Kimi-chan Quem quiser acompanhar Os trabalhos dela O Instagram dela É Kimi-deço Próximo desenho Foi enviado pela Larissa Del Cistia E que legal Ela fez todo mundo Que tinha aparecido Até a Sila Então hein Faltou só o hein Mas ela disse que depois Ela ia encaixar Ela mostrou pra mim No Instagram E eu amei Gente Que coisinha mais linda Meu Deus Olha todos os personagens Interagindo Fofo demais Gente Então vamos lá Aqui temos a Flora Toda fofinha A Lilian A Amy aqui O Anthony A Narumi A Naila A Andy A Obelizinha A Suica Toda animadinha A Cornélia A Carmélia O Jonatas A Ritorusta A Sila E o Lorde K Aqui sendo esmagado Por todo mundo Que dó Nossa Que criativa Viu? Tá muito lindo Do seu desenho Que trabalho Parabéns Larissa Próximo desenho Foi enviado Pela Liliane Dos Anjos Fonseca E ela tem 14 anos E é de Minas Gerais E gente Olha que belidinha Meu Deus do céu Ela fez as duas Tibizinhas Com as roupas Trocadas Então a Flora Aqui está com a roupinha Da Amy Chan E a Amy Chan Com a roupinha da Flora Oh meu Deus Tá muito fofa Muito fofas Viu? Parabéns Próximo desenho Foi enviado Pela Lívia De 9 anos E ela é de São Paulo E gente Que legal Olha que bonitinhas Aqui está a Flora E ela desenhou Três de cada uma Tá a Flora aqui Com o colinho Fechadinho Animadinha Aqui tem ela Aqui em cima também E aqui tem ela Também E ao lado A Amy Com a M Ali em cima E aqui também A outra Amy Como se elas estivessem Se encontrando Com muito bacana Muito legal E além desse desenho Ela enviou Esse outro aqui Também Das duas juntas Como amiguinhas Oh Que fofo Muito legal Muito fofinha Viu? Parabéns Quem quiser acompanhar Os trabalhos dela O Instagram dela É Lily Cartes Próximo desenho Foi enviado Pela Luana Fernandes Piccoli De 13 anos Ela é do Rio de Janeiro E gente Nossa Eu enlouqueci Quando eu vi esse desenho Meu Que lindo Ela fez todo mundo Até o En Olha o En Aqui em cima Que foi o último Que eu desenhei E ela deixou um espacinho Para o último Que iria aparecer Esse ano Ai Que legal Gente Olha todo mundo Junto Não é incrível Ver esses desenhos Meu Nossa Muito obrigada Luana Sério Que lindo É muito lindo Mesmo E gente Todos esses personagens Aqui que ela desenhou Se você é novo No canal Tem eu desenhando Cada um Desses vocês E também tem fanarts Que vocês aqui no canal Enviaram De cada um Desses personagens E isso é tão legal Parece uma família Eles todos juntinhos Assim Então eu amei Demais Gente Bom pessoal Então vamos lá Primeiro aqui temos Eu Toda fofinha Bonitinha Tibizinha Com lapinha Oh meu Deus Estou escrevendo Crie seu mundo Desenhando Vocês dos inscritos 2018 E aqui ao lado Tem o Win Gente Ai que bonitinho É o mais novo Membro aí Da nossa família De vocês A Ritorusta O Lord K O Jonatas A Naila O Anthony A Lilian A Flora A Amy Chan A Carmélia A Andy Charlotte A Sila A Narumi Choco A Cornélia E a Suica Ai meu Deus Gente Que fofinha Tá muito legal O jeito caindo Charlotte Tá abraçando As duas aqui A Sila Tá caindo Meu Eu sou apaixonada Pelo desenho De vocês Gente Que legal Muito bacana Muito legal Viu Parabéns Luana Próximo desenho Foi enviado Pela Luana Flávia Silva De Aborqué Ela tem 14 anos Ela é de Paraíba E gente Olha que bonitinha Ela fez as duas juntas Aqui como amiguinhas Aqui embaixo A Amy Em uma posição de foto Parece que tá tirando Uma selfie Né E ela enviou também Esse daqui Que tem as duas Meio tibizinhas Aqui Olha que fofinhas E aqui embaixo A Flora Segurando a bandejinha De docinhos Ó Muito Muito lindas Viu Parabéns Luana Quem quiser acompanhar Aí os trabalhos Da Luana O Instagram dela É Claude Levin Underline FSA Próximo desenho Foi enviado Pelo Marcos Henrique E olha Que bonitinhas Parece que as duas Estão uma Ao lado da outra Em uma rua Né Andando Ou desfilando Porque olha o jeito Que essa daqui Tá com as florzinhas E olha que flores Lindas Viu Parabéns Ficou muito bonitinhas Muito fofinhas Viu Próximo desenho Foi enviado Pela Maria Gabriela Ela tem 10 anos E é de Manaus E olha que fofinha Ela desenha na agenda A Helena também Desenhava na agenda Acredita? A Helena tem várias Agendas Gente Ela desenhava Nas agendas Assim os personagens Ficavam a coisa mais linda Do mundo Adorava ver as agendas Da Helena Sério Pra quem não sabe A Helena é a criadora Da Flora Tá gente? Olha que bonitinha Gente Aqui tem a Flora Com o dancinho na mão E a Amy Que parece que tá de olho Muito fofa Muito bonitinha Ai As duas estão muito fofinhas Viu Parabéns Quem quiser acompanhar Os trabalhos dela O Instagram dela É Gabi e Drauz Próximo desenho Foi enviado Pela Maria Gabriela De 15 anos Ela mandou uma historinha Ai Que legal Vamos ver aqui O primeiro Estou sentindo que dessa vez Não vai sair tão doce A Flora aí cozinhando Belizinha Daí ela vai lá pra Amy Olha lá Ei Mi-chan Poderia experimentar? Da Amy Com um monte de interrogação Tá né? Daí aqui tem a Amy Comendo toda felizinha E ela falando O que achou? Toda animada Bem doce Mas gostoso E daí aqui Olha a carinha dela Meu Deus Que do Porque Eu segui o livro A risca Ai que dozinha E ao mesmo tempo Que tem uma aqui chorando Tem a Amy-chan Que é desastrada E ela perdeu o bolinho Olha lá Eu perdi meu bolinho Sou um desastre humano Muito legal Muito bacana Viu? Muito criativa Maria Gente Quem quiser acompanhar Os trabalhos dela O Instagram dela É Gabi Tails Ah Dessa vez Deu pra ver bem É um I Eu ficava com medo De ser um L É Gabi Teios Hum Bom saber Bom saber Muito legal Próximo desenho Foi enviado pela Miller Stiles De 11 anos Ela é de Maracanã Ceará E gente Que lindinhas Olha Ai Tá muito fofinha As duas parecem Tão tirando uma fotinho Né? Super estilosas Aí Quem quiser acompanhar Os trabalhos dela O Instagram dela É Miller Underline Stiles Oi Stiles Eu sei falar em inglês Gente Próximo desenho Foi enviado pelo Moisés Azevedo De 15 anos Gente Olha que linda A Amy Tá encantada Com a magia Da Flora Ai Que lindinha Tá muito legal Muito bacana Quem quiser acompanhar Os trabalhos Aí do Moisés O Instagram dele É Moisés Underline Arts Próximo desenho Foi enviado pela Nayara Gomes Andrade De 14 anos E ela é de São Paulo E ela fez as duas Aqui cozinhando Na cozinha Na cozinha Até fez o cenário Com os pratinhos Olha que chique Muito legal Muito bacana Que bonitinha Tá uma experimentando Aqui né E a outra aqui Fazendo doce Ai que lindas Ai que lindas Quem quiser acompanhar O trabalho Da Nayara O Instagram dela É Nayara Underline Gomes 28 Próximo desenho Foi enviado pela Nicole Aguiar E gente Que bonitinha Ela dividiu aqui ao meio Uma parte A Amy Chan Do Bruno Diniz E outra parte A Flora Da Helena Dutra Ai que bonitinha A Flora segurando Aqui a bandejinha Que fofas Muitos de vocês Fizeram a Flora Com a roupinha De luta dela Com a bandejinha De doces Eu não sei se vocês Chegaram a ver Ela tem uma roupa De cozinheira Que tava lá no blog Que ela mandou Vários desenhos Da Flora Sabe Daí é legal Sempre vocês Entrarem no blog Pra ver também A personagem Com outros desenhos Sabe Outras roupas Que ela tenha também Mas tá muito fofinho Muito bonitinho As personagens E gente Parabéns E aqui em cima Quem quiser acompanhar A Nicole Olha eu acho que é o Instagram dela Riek Eu acho que é assim que fala Underline As 13 Próximo desenho Da Petra Fernandes Ela tem 13 anos É de Lisboa Portugal E gente Ai que lindinho Ela fez uma história Em quadrinhos Ela pintou tudo Ó Vamos ver Emichan Finalmente consegui Por favor Prove a minha quiche Claro Vamos ver Daí tá aqui embaixo A Emichan Provando E ela toda felizinha E ela Que docinho Enquanto ela tá chateadinha Aqui embaixo Ai muitos de vocês Pegaram essa ideia Ficou muito legal Muito bacana Cada um fez do seu jeito Ou interpretou do seu modo E ficou muito Muito legal Viu gente Parabéns Viu Petra Próximo desenho Foi enviado pelo Renato De 11 anos Ele fez as duas aqui Super fofinhas Se olhando Se olhando Dá a impressão Que elas tiveram a mesma ideia Sabe E olhar uma pra outra Não dá aquela impressão Dá não dá Ficou muito legal Muito fofinhas Viu Parabéns Renato Quem quiser acompanhar aí Os desenhos do Renato O Instagram dele É Underline Renato Diniz Underline Se eu não me engano Era isso Porque aqui tá difícil de enxergar Próximo desenho Foi enviado pela Stephanie Lohane De 17 anos E ela é de Pereira Barreto São Paulo E gente Que fofas Ela fez as duas Em uma posição Tão kawaii Juntas Ficou muito Muito legal Parabéns Stephanie Próximo desenho Foi enviado pelo Tiago Gomes Andrade Ele tem 19 anos E é de São Paulo E gente Que fofinha As duas aqui Tirando uma selfie Ficou muito legal Parabéns Quem quiser acompanhar Os trabalhos do Tiago O Instagram dele é Tiago Underline Gomes 2309 Próximo desenho Foi enviado pela Vampire Que arte E gente Olha que lindas Meu Tá muito marrochojo Mesmo Tá bem legal Muito fofinhas Olha esse olho Gente Cheio de brilho Meu Nossa Elas tão muito 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 fofas E o parabéns Mesmo Quem quiser acompanhar Os trabalhos dela Ela tem canal No Youtube Que é Vampire Que arte Gente Inclusive Ela fez um vídeo De mim Ela desenhou Eu e Minhoze Ficou muito lindo Se vocês puderem ver lá Gente Entra lá no canal dela Vampire Que arte E clica em vídeos Tá Porque os vídeos Recentes dela Não aparecem na tela inicial Não sei porquê Mas nos vídeos Vocês vão ver todos os vídeos Novos que ela tem lá Tá Que é muito Muito bom Próximo E o último desenho Do nosso quadro De fanarts É do Wellington Da Silva Nascimento Ele tem 16 anos E é de Caçapava São Paulo E gente Que lindas Olha Cabelo voando Pintura super bem feita E cheia de sakuras Aqui no fundo Ficou muito bonito Viu E as duas também Estão com o bracinho Entrelaçado Aqui ó Ai Que fofa Muito bom Viu Wellington Quem quiser acompanhar Os trabalhos dele O Instagram dele É Yuki Magma Bom pessoal Então é isso Esse foi o quadro De fanarts Da Amy E da Flora Vocês são muito criativos Nem preciso falar Vocês viram aí É muito bacana Ver o que cada um Consegue fazer Com um pouco de informação E o personagem Sabendo as roupas E a personalidade Vocês conseguem criar Tantas cenas com eles Que eu acho incrível Gente Eu queria agradecer Esse ano A participação De todos vocês Aqui nesse quadro Por vocês sempre Mandarem desenho Me marcarem no Instagram Eu fico tão feliz Quando eu vejo O dono das personagens Vendo o desenho E agradecendo Eu imagino A felicidade da Helena E a felicidade Do Bruno Vendo essas fanarts Gente Porque é tão gostoso A gente ver um personagem Da gente assim Sendo desenhado Por outras pessoas Também E por isso Que eu criei Esse quadro Porque quando vocês Desenharam as minhas Vocês Eu fiquei tão feliz Que eu queria Que mais pessoas Sentissem essa felicidade De ver seu personagem Sendo desenhado Por outras pessoas Também E esse quadro Deu super certo E eu sou realmente Agradecida E muito feliz Por isso Muito obrigada A todo mundo Que participa E faz esse quadro Ser possível Aqui no canal Gente Então é isso Não é o último vídeo Do ano Amanhã vai sair O favoritos Não consegui gravar Fim de metas Então vou pôr Fim de metas E metas No mesmo vídeo Ok? No começo do ano Bom gente É isso Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Porque ajuda muito O canal Comenta aqui embaixo Porque eu adoro Ver os comentários De vocês E eu leio todos Não esqueçam Que o desenho Vai estar no blog Para quem quiser Pegar os desenhos Eu acredito Que o Bruno E a Helena Querem pegar O desenho De cada um Para guardar Com carinho Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau